A sua lembrança Dizer um verso banal Fala em você, canta você É sempre igual Sobrou desse nosso desencontro Um conto de amor Sem ponto final Retrato sem cor Jogado a meus pés E saudades puta E saudades frágeis Meros papéis Não sei se você Ainda é a mesma Ou se cortou os cabelos Rasgou o que é meu Se ainda tem saudades E sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu Eu não sei se você Eu não sei se você